Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem testa no cardeal, batuta no canjeiro, eu vou levar meu de pau Vou caçar pra você, vem testa no cardeal, batuta no canjeiro, eu vou levar meu de pau Não fica o tempo, quando o outro encontro, o outro encontro, o outro encontro, o outro encontro Chequei, a chapa e a barra de barra de barra de barra de barra, de barra de barra Esquerdo todo esse encontro, gati, 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 gati . . . . . O que é isso? O que é isso? Chegou, chegou lá, chegou, corre em paz de xalão Com o papá, caminho da sala, vai e vai deixar Alegria, vem, 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 vem Corre em paz, chegou, como uma lama Trago em paz de xalão, vai e vai deixar Alegria, vem, 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 vem Meu nome é aqui, vai nem caixar, ganhe de Brasil Meu nome é aqui, vai nem caixar, ganhe de Brasil Vai nem caixar, ganhe de Brasil Vai nem caixar, ganhe de Brasil Opa! 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 A menina com você Tava esperando mais bem Vou tocar um samba Pra você Quando você quer me salvar Opa! 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 Alegria! 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 É a teóra! Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL E aí eu vou, eu sou a senhora que o Sul‏ vai para a unha dona Brasil lá para o Índo do Sul‏ Vamos lá!